O que é o senhor? O que é o senhor? O que é que a Comissão entendeu dar o nome da voz dos bairros? A Comissão convidou algumas entidades que se candidataram aos programas VIP-VIP para trazerem também todos nós, aos estados municipais, às associações presentes e também aos cidadãos que estão presentes neste debate, nesta tarde-sábado, para também trazerem o seu testemunho daquilo que tem sido a sua vivência nos bairros, daquilo que tem sido as suas candidaturas e daquilo que também tem sido o seu trabalho. Este é mesmo a composta do meu próprio, o Rosa do Egito, à minha direita a Joana Morteigla, também deputada municipal, e à minha esquerda o deputado Felipe Mopes, também deputado municipal. Então, temos aqui algum número significativo de inscrições, a Joana Morteigla vai liderar esse debate. As associações que nós convidámos para apresentarem os seus projetos, vamos dar aqui um tempo de 5 minutos, 5, 6 minutos, e as pessoas que vão intervir no debate, um período de 3 minutos, devido ao elevado número de inscrições. Portanto, oportunado a todos, na vossa capacidade de sinto, para que possamos sair aqui a horas convenientes e também, que possamos também ter a sala ainda com um número de pessoas razoável para permitir ouvir essas mesmas experiências. E, sem mais longas, passava a palavra à Joana para dar seguimento às inscrições que estão na mesa. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, vamos então dar início à apresentação dos projetos e seguiremos de imediato com o debate. Portanto, para a primeira... Vamos manter o método que tínhamos no anterior painel, portanto, quem se quiser deslocar aqui à tribuna e utilizar estes microfones, ou quem quiser pode falar também a partir da poteia, pedindo ou solicitando o microfone. E a primeira apresentação era então do Filipe Santos, do Projeto Alcântara, Associação Luta contra a Exclusão Social. Obrigado. Obrigado. Muito boa tarde, muito obrigado por nos terem convidado. Muito obrigado a todos, boa tarde. Começamos por dizer que não estamos envolvidos em nenhum projeto de IPCIP, embora tenhamos colaborado inicialmente com a preparação de algumas atividades que poderiam levar a uma candidatura de IPCIP. Não sabemos porquê não ficamos nessa candidatura, mas também há uma coisa que talvez valha ainda mais, é que nós estamos disponíveis para trabalhar com a comissão que apresentou e conseguiu ver aprovado esse mesmo IPCIP. Eu sou o Presidente do Projeto Alcântara e gostava de, rapidamente, vos apresentar o Projeto Alcântara. O Projeto Alcântara, a Associação de Luta contra a Exclusão Social, existe na Avenida de Ceuta, desde 1999. Surge com o objetivo de acompanhar a população excluída ou em risco de exclusão oriunda do ex-Casal Ventoso, e realizada nos novos bairros do Cabrinha, Loureiro e Ceuta Sul, e, mais tarde, acabamos por estender a nossa intervenção ao bairro da Bela Flor e o bairro da Liberdade. Temos instalações no bairro da Liberdade, no Loureiro e no bairro da Cabrinha. Pretendia-se, então, apresentar aos responsáveis políticos novas políticas sociais no âmbito local, bem como inovadores modelos de intervenção que viessem presenciar os princípios da democracia participativa e a efetivação dos direitos e deveres de cidadania. O projeto Alcântara, como o seu nome indica, Alcântara em árabe significa a ponte, pretende ser uma ponte entre as margens, entre a cidade e a nossa cidade, entre a exclusão e a efetivação da inclusão social, entre os mais favorecidos e as mais marginalidades, entre os indivíduos e as suas comunidades e coletividades. E entre toda esta população excessivamente excluída e fragilizada, os idosos, reformados e inadaptados, eram aqueles que mais careciam na intervenção e acompanhamento, devido à quebra adulta das relações familiares, defenhança e outras existentes no anterior bairro, podendo ficar confinados ao seu apartamento, sem relações interpessoais relevantes, que ajudassem na adaptação ao novo contexto. Atualmente, o projeto Alcântara desenvolve ações que procuram viabilizar o processo de envelhecimento ativo e digno, e a promoção integral da personalidade de cada indivíduo, que melhore a sua autoestima, tendo em conta que se trata de uma população que, durante anos, foi objeto da exclusão a todos os níveis. Pretende ainda valorizar a riqueza espiritual e humana da população que se identifica nos bairros do Alcântara, ao mesmo tempo que se procura valorizar e aproveitar as reservas de experiência e de vivências acumuladas ao longo da vida, canalizando-as em favor da comunidade. Tendo como sua devisa conhecer, refletir e agir, o projeto Alcântara age em torno de contextos espaciais e relacionais complexos, sobretudo nas áreas da pobreza e das exclusões, criando um quadro de dinâmicas que possam permitir a integração plena da população abrangida, dotando os indivíduos acompanhados de meios e técnicas direcionadas ao combate contra a estigma social, construindo e ampliado ao longo dos tempos. São beneficiários diretos todos os indivíduos em situação de exclusão social a outra, ou em risco de exclusão, que, através da informação, da orientação e da formação de uma consciência cidadã, se transformam em sujeitos ativos na condução dos seus próprios projetos de vida, e também todas as pessoas e sujeitos coletivos interessados na dinamização da ações de orientação, formação e gestão de recursos que permitam melhorar a vida das comunidades do novo Alcântara. São beneficiários indiretos agentes sociais, económicos, mediadores de políticas sociais, instituições particulares de solidariedade social, grupos e associações de cidadãos, formais e informais, instituições de ensino, cultura, autarquias. Os objetivos são promover a realização do envelhecimento ativo e digno e a promoção global da personalidade do utente, tendo em conta que se trata, como atrás dissemos, de uma população que durante anos foi objeto de exclusão social. Valorizar a riqueza espiritual e humana dessa população, aproveitar as reservas de experiência e vivência acumuladas ao longo da vida, canalizando-as em favor da comunidade. Algumas atividades têm centro de convívio, no Loureiro e no Cabrinha, ateliês e atividades ocupacionais, artes manuais e decorativas, passeios e visitas, a expressão musical, espaço de memória, a expressão musical porque tem um coro, espaço de memória, atividades para favorecer os processos cognitivos, espaço de vida, onde também se formam alguns grupos de autoajuda, saúde preventiva em parceria com os médicos do mundo, mediação para o emprego, novas oportunidades a RBCC, porque não basta só acompanhar os mais idosos, mas também é importante que a própria comunidade no lar possa ser acompanhada e, se estão no desemprego, porque não têm as competências académicas necessárias, é bom que se consiga introduzir a possibilidade de terem pelo menos um ano para poderem continuar o seu trabalho. Ainda não o que tem. Se for os 5 minutos, se puder. Não consigo falar tanto de pressa. Neste momento, desenvolve em parceria com a Câmara um projeto que se chama Envelhecer Vivendo, que tem como objetivo acompanhar os utentes que estão isolados, ou isolados, ou sem suporte familiar, e isolados muitas vezes que estão também quando o próprio casamento não funciona. Portanto, os mais idosos, lá porque estão dentro da habitação com a esposa, podem não funcionar. E, portanto, temos que acompanhar dois isolados dentro daquele espaço habitacional. Para ajudar a resolver algumas destas situações, que estão fora do âmbito daquilo que foi contratualizado com a Câmara e que a Sra. Vereadora bem conhece, vamos introduzir este ano, vai ser apresentado agora em dezembro, o Alcântara Saúde, passaporte social que compreende a possibilidade dos utentes mais velhos de terem fisioterapia, enfermagem, com a Escola Superior de Saúde da Cajumelha Portuguesa, e, sobretudo, também alguns apoios ao nível da neuropsicologia, com a Sociedade Portuguesa de Neuropsicologia, e um desconto de 15% com as farmácias, através das farmácias CAP, para tentar minimizar a situação que hoje é bastante complicada. Portanto, a crise está instalada. Os mais idosos têm, geralmente, reformas a volta de 20 e poucos euros. Se conseguirem minimizar, na compra dos medicamentos, 15% do seu investimento, achamos que é bastante importante. Portanto, vamos lançar, vamos tentar minorar alguns dos problemas desta população, e agora convido-os, como não posso dizer mais nada, o Facebook, como os altos dignatários deste país também gostam de afirmar, tem os filmes sobre os trabalhos, sobre o desenvolvimento das tarefas do projeto Alcântara, e o YouTube também tem. Nós temos também um programa Escolhas, que se chama Fazer a Ponto, o projeto, que acompanha cerca de 350 crianças, e em parceria com as Ebales, em parceria com o Grupamento de Escolas. Estamos neste momento preocupados, até, se acaba a esquadra ali no Cabrinha, não sei o que é que será, se estamos a tirar ou não, a tampa do barril de pólvora, ou se estamos ainda por cima, a introduzir mais pólvora, dentro deste barril. As Ebales, para nós, tem sido um elemento fundamental, a parceria com as Ebales tem funcionado em pleno, e se não fosse as Ebales, e também a Sra. Vereadora, muitas destas situações de apoio às crianças e aos jovens, não poderiam ser levadas a efeito. Muito obrigado. Obrigada. Para a apresentação do projeto Ser Comunidade, da Organização Raízes, Sheila Sousa. Boa tarde. Queria agradecer desde já o convite do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais. Eu venho representar a Raízes, que desenvolve neste momento dois projetos na Freguesia dos Olivais. Um projeto Escolhas, no Casal dos Machados e Quinta das Laranjeiras, e uma candidatura recente ao BIP-DIPE na Quinta das Laranjeiras. Esta candidatura surge, é fruto de uma parceria com a Junta de Freguesia, e com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Foi feita em função das necessidades que foram sendo sentidas pelo grupo comunitário, também que integra as várias instituições do Casal dos Machados e da Quinta das Laranjeiras. Foram detectadas várias necessidades nesta comunidade, que foi um bocadinho aquilo que foi falado no primeiro painel, uma baixa escolaridade, todas as características dos residentes no bairro municipal, que foram faladas no primeiro painel. A partir daqui, foram detectadas algumas mais-valias de moradores da comunidade. Pessoas que já prestam um serviço voluntário, pessoas que ajudam outras a preencher documentos, que ajudam outras a apresentar o IRS, a fazer as provas escolares, e, portanto, por que não aproveitar estas mais-valias que já estão naquela comunidade e fazer uma candidatura ao dito tipo? Este projeto de ser comunidade, no fundo, são serviços que são prestados de e para a comunidade. Portanto, integra uma técnica, uma administrativa, que é a tal moradora que já fazia este serviço de apoio administrativo em casa, às vezes à janela, a pessoas que precisavam de ajuda, que não sabiam escrever, que não sabiam ler, e esta senhora, que é uma casa muito pequenina, fazia este tipo de serviço à janela. Tinha o computador, o portátil do filho, que conseguia apoiar algumas pessoas. Eram muito poucas, tendo em conta as necessidades da comunidade. Portanto, vamos integrar esta moradora e depois, tendo em conta a população maioritariamente idosa da Quinta das Baranjeiras, as dificuldades no tratamento da roupa, no acesso à água, vai ser criada, ainda não está aberta, ainda não está a funcionar em pleno, uma lavandaria social. O que se pretende é não só dar emprego localmente, portanto, encontrar na comunidade uma pessoa que seja o funcionário da lavandaria, mas também apoiar a população idosa nestas questões que são tão básicas para nós e que muitos não têm acesso. Portanto, no fundo, o projeto passa pela lavandaria social, pelo Banco do Tempo, que já, certamente já ouviram falar, está agora muito, é muito falado nos órgãos de comunicação social, e o que se pretende é criar aqui um grupo de voluntários, pessoas da comunidade, um sabe prestar serviços de eletricidade, por exemplo, e outro sabe prestar serviços de costura. Por que não trocar? Um presta um serviço e recebe outros serviços em troca, que eles vão estar a procurar fora daquela comunidade. Eu acho que um bocadinho é aquilo que foi dito no primeiro painel, nós estamos a tentar aproveitar as coisas boas destes territórios, que não são bairros municipais, são comunidades. E acho que o princípio deveria ser esse, e porque acreditamos que temos essa candidatura ao princípio. Obrigada. Obrigada. Bom, nós não temos tanto tempo como desejaríamos e como seria exigido para este debate, infelizmente, e por isso teremos de parar de aceitar inscrições para intervenções e voltávamos a apelar à capacidade de sinto de todos os intervenientes e passávamos já ao Vítor Mendes, da Associação de Moradores da área das Galinheiras da Frens e da Machuera. Ora, muito boa tarde a todos os presentes. Eu começaria por colocar a seguinte questão à Sra. Vereadora Helena Rosetta. Não foi à primeira, não foi à segunda, mas foi à terceira vez. O problema foi resolvido no bairro do Alto Chapeleiro. As casas foram lançadas abaixo, o terreno está limpinho e, neste caso, os moradores agradecem. Quer isto dizer que, em relação à Associação de Moradores, nós não nos vamos calar, não nos calámos e nunca nos iremos calar no futuro enquanto os problemas não forem resolvidos. Naquilo que diz respeito às exposições que são feitas, gostaria de dizer o seguinte. Nós, à Associação de Moradores da área das Galinheiras, Frens e da Machuera, neste caso, naquilo que eu vou colocar, não é em meu nome, é em nome da Associação, ouvimos atentamente o Sr. Professor Nuno Miguel Augusto e, sinceramente, não estava à espera de encontrar num debate desta natureza de uma intervenção, digamos, com aqueles objetivos e com aquelas causas. Porque é muito raro hoje, 38 anos depois do 25 de Abril, se encontrar alguém a ter a coragem de vir aqui dizer, em termos técnicos, aquilo que os partidos deviam ter sido feito, deviam ter feito, alguns partidos políticos deviam ter feito, digamos, há 30 anos atrás. E há 20 e há 10. Por isso, o que me traz aqui é simplesmente chamar a atenção de alguns problemas que nós continuamos a ter no bairro das Galinheiras. E as questões são as seguintes. O vandalismo, as rendas de casa que têm pouco ou nada a ver com o social, o resto são das casas que todas elas tinham como objetivo serem lojas que estão a ser habitadas por pessoas sem as condições mínimas, as garagens. Houve aqui há pouco tempo uma intervenção, digamos, de um senhor que colocava aqui a questão de que as garagens, creio eu que na Quinta da Cabrinha, até aquela questão da incompatibilidade, das questões sociais, de que aqueles dos privados estavam a pôr em causa efetivamente que o bairro social tinha a dita, ou seja, tinha a garagem e o outro não tinha. Aqui é pelo contrário. As garagens estão todas fechadas e empardadas desde o início da construção do bairro. Isto é dinheiro de todos nós. Não venham dizer que é um problema de dinheiro. Há que outros problemas são as opções. As opções políticas que os políticos devem tomar e que para eles não as tomam. Depois, a questão da falta da esquadra de polícia. Nós somos um bairro que alguns consideram um bairro problemático. Eu moro lá há 40 e tal anos e não considero isto um bairro problemático. Até já fui roubado à porta de casa. Mas isso, quem é que não é roubado? Quem é que não é roubado neste país? Estamos a começar pelos governantes quanto mais os outros e peço-lhe essa desculpa. É muito direto, não é? Por isso, espero que a construção do bairro também tenha como objetivo digamos, resolverem o problema digamos, da polícia local. Estar lá, se lá tivesse a polícia provavelmente uma parte, digamos, do vandalismo, uma parte dos roubos com certeza que não existiriam. Estava lá os agentes da autoridade que é esse o seu papel. Poder e tribunerem. Depois, há anos que andamos a lutar peço-lhe a ser desculpa a acabar. Há anos que andamos a lutar em relação ao problema digamos, da circulação da carriche neste caso dos transportes públicos não privados públicos que ainda são públicos por enquanto que circulem pelo centro do bairro. Porque o bairro não é só construir as casas o bairro é apariar as condições das pessoas terem excesso das mais diversas formas e esta era uma delas. Não venham dizer que aquilo não tem condições de circulação porque tem. Passa lá outros casos porque é que não passa lá a carriche. É uma questão de opção. É um problema que vamos ter também que continuar a insistir na resolução deste problema. Depois chamava a atenção para quem de direito que eu lembro-me de há uns anos a esta parte digamos, há uns anos largos a esta parte mas já depois do 25 de Abril que se pôs em causa a construção dos parques infantis que se construíam na altura com o dinheiro dos próprios eleitos autárquicos. Que aquilo era desumano aquilo não sei o que não sei o que tinha que haver novidade modernidade construíram-se novos parques infantis. Posso saber como é que eles estão? Ninguém trata daquilo. Está tudo destruído. Tudo destruído. Mas ninguém trata daquilo. Para quê? Modernidade para quê? Se isto é modernidade vou aqui ou ali já venho como diz a deitado popular. Depois há um outro problema que é o seguinte. Apesar de todas estas dificuldades a Associação de Moradores continua a ter confiança no futuro. E por isso vamos continuar a trabalhar exigindo ou seja e cumprindo as nossas obrigações mas também queremos dizer que vamos exigir de quem dê direito digamos que cumpram as suas. Nós estamos cá para trabalhar mas é para trabalhar no sentido do futuro e não digamos voltar ao século XIX. Muito obrigado. Sr. Presidente está-se a desculpa só uma questão que me estava a faltar. Mais uma questão referente ao dinheiro aos orçamentos. Foi construída aquilo que se chama hoje a Casa da Cultura das Rolunheiras. Aquilo não é uma casa aquilo é uma marracha é um monstro. Gostaria de saber que dinheiro é que foi gasto naquilo. Ainda não tem utilidade não está a ter uso. Não tem utilidade. Ninguém é responsável por ninguém. Era da Câmara depois passou para a Pagem de Ales agora não sei onde é que aquilo está e conclusão um espaço que é público dinheiro gasto por todos nós que é dinheiro nosso não é de mais ninguém não é de mais ninguém não é de São Palimão é nosso não é? O dinheiro foi ali e efetivamente aquilo está a ser utilizado. Resolvam o problema. Cabe à Câmara resolver cabe à Junta de Freguesia e cabe também efetivamente à Gébales. Muito obrigado. Obrigada. Para a Associação de Inclínios Luís Benense Romão Lavadinho. Romão Lavadinho da Associação de Inclínios Luís Benense Boa tarde. Antes de mais queria felicitar a Assembleia Municipal e a Comissão Permanente da Habitação e Reabilitação Urbana pela realização desta iniciativa. Penso que ela reflete bem aquilo que deverá ser a participação das pessoas a participação dos bairros em iniciativas deste género e felicito à Assembleia que penso que irá continuar nesta senda como no passado já o fez várias vezes. A minha intervenção aqui tem a ver com uma questão muito simples. Como devem calcular sou presidente da Associação de Inclínios não sou propriamente digamos não vivo num bairro não pertence a nenhuma associação de bairros sou presidente de uma associação que tem a ver com os inquilinos e com a defesa dos interesses dos inquilinos também tem a ver com a defesa dos inquilinos dos bairros de quem nós temos muitos associados de vários bairros são nossos associados e há uma questão que eu gostaria de colocar aqui que me parece importante que coloco normalmente a nível do país a nível nacional que é a questão da qualidade de vida e a questão da reabilitação do património a senhora vereadora há pouco disse aqui que custava 144 milhões de euros a reabilitação deste património e sabem porquê? porque durante anos o poder instituído em Lisboa e não é de agora depois do 25 de Abril e portanto para não fingir apenas a um mandato ou dois mandatos é após o 25 de Abril nunca foi cumprida a lei o REGEU que é a lei que permite ou que obriga os senhorios e neste caso da Câmara Municipal de Lisboa a cumprir a conservação porque se ela tivesse feito esse papel hoje não devia não tinha que gastar 144 milhões tinha que gastando ao longo do tempo aliás como os proprietários também nunca o fizeram e a Câmara também nunca o fez o resultado há bocado ouvimos aqui não só nos prédios novos mas nos prédios antigos em que as condições de habitabilidade não têm as devidas condições e portanto as famílias as pessoas vivem hoje num processo de incapacidade para resolver este problema porque pagam as suas rendas não é o caso daqueles que não pagam e também havia que apreciar por razão é que eles não pagam mas não é o caso dos que não pagam mas é a questão das pessoas que pagam a sua renda e que depois não têm nenhumas condições de habitabilidade como ainda existem em muitos barros aliás como a senhora vereadora aqui colocou e muito bem depois chamava a atenção de outra coisa para a Câmara é que neste momento e ao longo do tempo a Câmara tem vindo a vender alguns dos seus apartamentos aos inquilinos que lá moram naturalmente que a minha opinião é que isto não devia ser feito uma opinião pessoal que não deveria ser feito porque a Câmara e o Estado têm que ter um papel social e esse papel social é para acudir às questões fundamentais às pessoas que não têm condições ora se a Câmara vende estes apartamentos qualquer dia não tem apartamento e depois quando houver dificuldades quer ver como é que se vai passar mas o problema não é esse caros amigos o problema que eu queria levantar é outro é a questão dos condomínios é que quando a Câmara vende as casas destas pessoas deveria no meu ponto de vista ter o cuidado de explicar que elas vão ter um aumento digamos das suas despesas no que diz respeito aos condomínios não tem apenas o pagamento da prestação ao banco quando forem pedir o dinheiro ao banco mas tem também a questão da prestação dos condomínios porque amigos se isto não suceder daqui por anos daqui por alguns anos aquilo que eu tenho vindo a dizer em relação à cidade de Lisboa em relação aos propriedários privados vamos ter que dizer em relação à Câmara e vamos ter que dizer porque a Câmara vendeu não acautelou a questão da constituição dos condomínios e quando isso suceder as pessoas não estão a perceber nada que compraram uma casa vou já acabar compraram uma casa mas têm que pagar têm outras obrigações que não tinham quando eram apenas inclinos e portanto se não o fizerem se não criarem condomínios se não criarem as condições para a preservação do seu património qualquer dia essas casas estarão a cair e será muito pior portanto mais uma vez muito obrigado e agradecer à Comissão a oportunidade de falar muito obrigada Víctor Pereira morador da Freguesia da Ajuda Estou a votar no bairro do 2 de Maio ou no bairro do Casalinho mas como nasci na minha Freguesia da Ajuda e sou um homem de qualidade sou um homem que me interessa pela vida das pessoas que residem na Freguesia achei para bem intervir e achei para bem intervir porquê? porque ao ouvir a primeira intervenção da senhora vereadora despertou-me a atenção daquilo que estava previsto portanto para a Freguesia da Ajuda quanto aos dois bairros tanto o bairro do 2 de Maio como o bairro do Casalinho e sobre o bairro do 2 de Maio fiquei surpreendido quando foi dito que o que estava previsto era uma intervenção na via pública vivendo eu na Freguesia da Ajuda tendo montes de amigos que moram no bairro do 2 de Maio conhecendo as casas deles e ouvir da boca da senhora vereadora que o que está previsto é só uma intervenção na via pública fiquei realmente chocado e muito preocupado visto que tal como o bairro da Boa Vista e outros bairros portanto de alguns testemunhos que já foram aqui dados as casas do bairro do 2 de Maio estão altamente degradadas algumas cheias de humidade com falta de condições de habitabilidade portanto um conjunto de situações que merece urgentemente uma intervenção rápida portanto da Câmara Municipal de Lisboa e a verdade é que a Câmara é a senhoria a Câmara é dona das casas não é dona do espaço público e eu não estou a dizer que não devem intervir no espaço público faz muito bem intervir mas a urgência das urgências deve ser portanto as habitações porque as habitações muitas delas estão altamente degradadas e portanto a intervenção que está prevista no casalinho da ajuda que deve também ela ser feita rapidamente porque aí também há necessidade de a fazer eu penso que chamava a atenção da senhora vereadora para que também nas habitações do bairro de hoje de maio tanto essa intervenção fosse feita e quero-vos lembrar o seguinte estas questões da vida dos bairros e eu que vivo na ajuda com o bairro operário estas questões da vida dos bairros é uma questão que se tem vindo a degradar devido também às políticas excessivas de excessivos governos que têm empurrado as pessoas para a pobreza e portanto as condições de vida dessas pessoas cada vez são mais difíceis e portanto essas pessoas precisam de ajuda e precisam de ajuda com uma política correta que nós todos devemos elegir não só do governo central uma política não como esta e como outros diversos governos têm feito que são políticas de enriquecer aqueles que estão mais ricos e de empobrecer aqueles que estão mais pobres ou no fundo é dividir a pobreza não é isso que nós queremos mas sim dividir a riqueza e dizer o seguinte a senhora vereadora desculpou-se e muito bem porque a senhora vereadora Helena Roseta é uma pessoa que defende a democracia participativa tal e qual que o meu defendo independentemente de se calhar termos pontos de vista diferentes mas defende e por isso vai ao bairro foi ao bairro 2 de maio discutir com a população o critério do aumento de rendas mas eu penso que tal como o governo central a câmara municipal de Lisboa deve sim em verdade por uma política onde ponha a componente social à frente da componente económica porque antes de aumentar as rendas às pessoas devem sim fazer a manutenção das casas e arranjar as casas e podia é daqui a senhora vereadora tal e qual como foi ao bairro 2 de maio falar nas rendas vá ao bairro 2 de maio ouvir as populações quanto às suas condições que têm nas habitações e ao bairro do Casalinho também é uma proposta que eu deixava aqui porque há aqui uma coisa que eu vos quero dizer eu nasci da ajuda e como sabem a ajuda é uma freguesia onde há onde há vários corteis antes de 25 de abril eu lembro de muitos dos meus amigos terem que ir com a panela para a porta do cortel à espera que acabasse o rancho para trazer comida para casa e hoje assisto muitos dos meus amigos a terem que ir ao banque alimentar buscar a comer portanto é preciso ter muita atenção em relação a isso e o que eu espero é que a Câmara Municipal Lisboa mude política e ponha como eu disse a política a política social à frente da política económica e portanto em ver o ponto obrigado Muito obrigada Vou agora passar a palavra a Cecília Salles na Assembleia de Direitos Olivares Muito boa tarde Sr. Presidente da Mesa e restantes deputados vemos da Mesa agradeço a oportunidade de participar neste debate eu sou eleita da Assembleia de Freguesia de Santa Maria de Olivares moradora numa freguesia em que tenho muito gosto em viver que é a Freguesia de Olivares venho falar principalmente de dois bairros de realojamento situados na freguesia que são além de mais sete no total são nove bairros municipais mas venho falar especialmente destes dois o bairro Bem Saúde e o bairro da Quinta das Laranjeiras o bairro Bem Saúde fica situado junto ao Raulis numa zona de fronteira entre dois concelhos Lisboa e Louros ali vivem cerca de 1300 pessoas de diferentes etnias provenientes de bairros da periferia de Lisboa das Galvanas do Val do Forno da Quinta do Louro do Pote d'Água e também da Quinta das Laranjeiras nos Olivares desde 2008 quer na Assembleia Municipal de Lisboa quer na Assembleia de Freguesia dos Olivares temos vindo a apresentar a situação de desiradação e abandono a que este bairro e a sua população têm sido votados destaco algumas questões detectadas no bairro onde até estamos através e portanto conhecemos mais em pormenor ou mais perto os problemas estamos lá através da Associação de Reformados Pensionistas e Idosos que ali tem a sua sede em que foram esses problemas essas questões foram comunicadas à Câmara em devido tempo conforme digo acima e passo a enumerar a má qualidade da construção dos blocos habitacionais dos interiores soares paredes e tetos das escadas às gotes tapados com pladuro à canalizações tapadas com pladuro pisos desnivelados desaparecimento de ladrilhos de revestimento infiltrações provenientes dos canos de água dos esgotos tendo como consequência o levantamento dos soares destruição de paredes curto-circuitos não há eliminação de escadas em vários blocos o funcionamento dos elevadores é deficiente sendo a sua reparação muito demorada os moradores de mobilidade condicionada não podem sair de casa os estacionamentos fechados e com queixas quanto à sua concepção estão fechados e quanto aos moradores o que eles pretendiam é que esses estacionamentos não tivessem comunicação entre si evitando assim o roubo das viaturas as lojas existentes só estão fechadas ou ocupadas por instituições exteriores ao bairro sem qualquer utilização do parque dos moradores não se cumprindo assim um dos objetivos definidos nos pés portanto faltando assim espaços de loja e cultura principalmente para crianças e jovens e também ainda não é muito visível o papel integrador das várias instituições no terreno isto no aspecto social que pronto e agora falo em relação ao espaço público os acessos ao bairro continuam degradados a situação de fronteira do bairro a quinta da vitória que pertence ao conselho de Loures Portela antiga estrada militar mereceria um plano de requalificação digno dos dois conselhos porque aquilo parece a faixa de gaza como nós até lhe chamamos a lavagem e a limpeza das ruas passa muitas vezes apenas só pela rua principal e todos estes problemas são como é o óbvio do conhecimento das evalues mas nem sido difícil ouvir as queixas dos moradores tendo a opinião de que o meio ambiente contribui para o comportamento social das pessoas e para a sua qualidade de vida não é aceitável abandonar assim os moradores e permitir que vivam nestas tão precárias condições de habitabilidade e higiene urbana o bairro de bem-saúde foi o último bairro de reelejamento a ser construído e é neste momento o bairro mais degradado da freguesia e consequentemente de maior exclusão social em relação ao acompanhamento social tivemos informação que nos acordos de cooperação e parceria de âmbito comunitário e de âmbito familiar estão indicados oito projetos para o norte-oriental que é onde nos inserimos desconhecemos as instituições envolvidas num financiamento total de 64.360.17 euros que é o menor financiamento de toda a cidade e segundo a nossa opinião é uma zona da cidade onde há uma maior degradação urbana e de espaço público aliás um dos barros está incluído na intervenção prioritária que a senhora vereadora Helena Roseta já referiu o programa VIPIP a situação de desemprego das famílias a diminuição e mesmo iluminação de várias prestações sociais o rendimento social de inscrição os abonos de família o abono complementar de idosos o agravamento dos custos da saúde nos transportes na educação a retirada do subsídio natal e de férias vem certamente agravar a vida de todos nós mas principalmente a da população dos bairros sociais em princípio mais desfavorecida com consequências sociais e imprevisíveis a senhora vereadora como vai combater a nível local esta difícil etapa que é na nível das questões de segurança a sensibilidade para resolver e minimizar no âmbito das competências das GEBALIS nos bairros as consequências das políticas sociais altamente gravosas para os moradores destes bairros passo a dar um pequeno apontamento sobre mais de um bairro da freguesia que é aliás dois o bairro da Quinta das Laranjeiras e o bairro do Casal dos Marchados o bairro da Quinta das Laranjeiras tem uma população de cerca de 2.567 moradores 755 fogos e 22 lotes a habitação foi desde sempre um dos maiores problemas do bairro em explorar o estado de degradação apenas alguns lotes têm vindo a ser recuperados principalmente pela pressão e movimentação dos seus locatários associações de lotes associações de moradores algumas fachadas foram arranjadas mas outras têm apenas só pintura continuam sem arranjo as chapas acrílicas de proteção da chuva e do vento que põem em risco as pessoas que passam na rua continuam as campainhas e os intercomunicadores das caixas de correio em mau estado e avariados os elevadores não funcionam há muitos anos em alguns blocos e portanto há obras inacabadas o espaço público degradado o espaço verde diga-lhes desse fenómeno não existem a lavagem e limpeza das ruas apenas se faz na rua principal Joaquim Alves Correia no interior dos bairros quer no Casal dos Machados quer nas Laranjeiras não há vestígios de limpeza existe um polidesportivo completamente degradado não pelo uso mas pelo seu abandono e a sua requalificação com a instalação de balneários e iluminação seria um espaço comunitário importante destinado a atividades diversificadas e regulares para crianças jovens e menos jovens espaços que quanto a nós deveriam ser sempre previstos no planeamento dos equipamentos para o uso da população no bairro existe a piscina do Oriente construída em substituição ou não das piscinas dos Olivais constantemente adiadas na sua requalificação com concursos internacionais sucessivos e que até agora não tem evito da parte da Câmara senão anúncios a informar do início da obra mas não passamos disto isto para dizer que a ocupação utilização e acesso a esta piscina do Oriente que tem ocupação e reservas limitadas pelo facto de ser uma piscina municipal impede o acesso não só aos moradores dos Olivais e muito menos à população das Laranjeiras como seria penso eu ser um direito seu na prioridade no uso fruto fruto de este equipamento no barco das Laranjeiras existe também uma vila operária a vila Gouveia património municipal encravada entre o bairro e o parque das nações que pensamos deve ser preservada como memória histórica e não como provável alvo a abater entre parentes de molir não temos esperança que a memória prevalença sobre a modernidade com a suspensão do plano de urbanização da zona envolvente da Garra do Oriente com a suspensão do TGV e da terceira travesia do Tejo a esperada e prometida requalificação das Laranjeiras ficou igualmente suspensa e mais se acentua a grande diferença que há pouco aqui se falou na estigmatização dos bairros sociais a grande diferença social e urbana entre territórios tão diferentes como o parque das nações e o bairro de determinado por favor da zona das nações o tempo o bairro do Casal dos Machados estou a terminar é também é um dos bairros mais recentes sob gestão de evalos desde 1996 tem cerca de 3 mil e tal habitantes 21 lotes 930 fogos 727 das gestões de evalos a população é originária do bairro do Relógio e da rua Conselhante Ferreira do Amaral tem os mesmos problemas de higiene urbana e por falta de manutenção a habitação começa a degradar os espaços suspectantes entre lotes não são limpos com regularidade e como digo atrás apenas a rua principal João Pinto Ribeiro merece maior atenção por parte dos serviços da Câmara não falo na questão das rendas na questão da renda apoiada e nos cálculos das rendas municipais porque a senhora vereadora já fez algumas sessões públicas naqueles bairros mas chamava atenção para o facto de as pessoas que não podem suportar principalmente reformados viúvos e viúvas que não podem suportar o aumento das rendas estão em risco de ser despejadas e portanto e como também não podem recorrer ao crédito à banca porque têm mais de 65 anos portanto são situações dramáticas que estão a aparecer nos bairros obrigado Jorge Miguel Massim da Ferrazia de Marvila Boa tarde a todos peço desculpa eu vou tentar ser breve eu faço parte e seguido da junta da Ferrazia de Marvila não deviam ser um dos participantes neste painel porque este painel é joelho mas qualquer das formas podia intervir na mesma disseram-me para vir aqui falar sobre o fórum empresarial de Marvila não vou fazer porque acho que está descontextualizado sobre a dinâmica do debate mas qualquer das formas gostaria de transmitir o seguinte nós temos estado a observar aqui um manancial de problemas que têm sido levantados e muito bem obviamente pelas pessoas que estão aqui a vir apresentar os seus casos reais os seus bairros sociais Marvila é uma freguesia com bastantes bairros municipais quem conhece Marvila conhece uma dinâmica fundamentalmente de crescimento de uma freguesia através da própria dinâmica de evolução dos bairros municipais e portanto o nosso retrato enquanto autarca e verdadeiramente a nossa missão é tentar resolver problemas e uma vez que há muitos problemas a questão agora nos interessa é quais são as soluções as soluções passam necessariamente por hoje em dia numa conjuntura macroeconómica difícil e ninguém pode fugir disso é fácil vir aqui identificar problemas concretos mas todos nós sabemos que as soluções não são fáceis de atingir do ponto de vista financeiro e há que ser criativos e Marvila tem estado a apostar fundamentalmente nessa compreensão sermos criativos na resolução dos problemas e naturalmente isso só vai através de um conceito o primeiro conceito fundamental que nós defendemos é que Marvila e como qualquer cidade de qualquer ponto da cidade de Lisboa tem que funcionar em rede em rede de parcerias todos juntos somos responsáveis pela criação das soluções para a freguesia todos juntos somos responsáveis para a dinâmica de evolução do próprio bairro uma qualidade de vida de um bairro não se circunscreve apenas à questão do que nós dizemos do hardware da questão da qualidade do espaço público também tem a ver com a própria vivência da comunidade tem a ver com a própria dinâmica inovadora e empreendedora das pessoas capacidade de se ligarem e se juntarem e criarem soluções que se motivem e que facilitem o desenvolvimento da própria freguesia e é nisso que a gente tem estado a trabalhar estamos com muitos projetos nesta área estamos a criar conceitos Marvila é uma responsabilidade de todos é o logo é o slogan fundamental da freguesia de Marvila e portanto o que e o que nos interessa aqui transmitir é que no futuro cada vez mais a perspectiva que nós temos é que não é possível resolver os problemas sozinhos é preciso resolver os problemas com criatividade e com participação das próprias pessoas e as pessoas também têm que ter a motivação e a atitude de fazerem parte da solução e não só de apresentarem problemas naturalmente Obrigado Obrigada Maria Clara Silva Deputada Municipal pelo grupo do CDS Boa tarde tenho 70 anos de idade sou enfermeira de profissão e lembro-me quando fazia as minhas atividades junto dos bairros degradados de Lisboa em que ia intervir junto das populações mais carenciadas e portanto estou dentro dos conhecidos desconhecidas dessa realidade isto anos 60 entretanto agora também sou vereadora para a prevenção da toxicodependência do bairro do Milhar do qual nós vimos uma atuação dos nossos coquinas que estiveram aqui durante o intervalo em intervir e que temos feito um trabalho como junta de freguesia que eu julgo que é muito importante mas de facto o que eu concluo é que desde abril de 1975 portanto há 36 anos que ele a maioria das partes implicadas é a mesma mas sem resultados a culpa e é preciso haver sempre um culpado que não eu é das pessoas que são pobres sujas e más como alguém dizia nunca ouço referir o papel da escola como agente de mudança sociocultural das populações é pelo conhecimento que chegaremos à mudança de comportamentos indispensáveis à construção de uma sociedade mais livre responsável fraterna e igual é pelo conhecimento que a democracia pode ser de facto exercida eu ponha duas questões para não me alongar ao senhor professor doutor Nuno Miguel Augusto sociólogo era o seguinte porquê que a escola não tem uma disciplina estruturada porque pergunto-lhe isto a ele porque ele é sociólogo exatamente porquê que a escola dá a ideia que está fora deste âmbito da habitação mas eu acho que não está a pergunta porquê que a escola não tem uma disciplina estruturada como qualquer outra transversal dentro do plano de estudo do nosso plano de estudos transversal a todos os anos escolares desde a pré-primária até ao 12º ano é uma pergunta porquê que a escola não tem uma estrutura dentro do plano de estudos uma disciplina estruturada e pergunto também se há estudos sociológicos que apontem como causa cada vez maior o abandono das escolas que perpetuam a pobreza e todos os malefícios que daí adveem e pergunto se há esses estudos sociológicos sobre o abandono das escolas que eu não conheço o que é que os sociólogos e esses estudos apontam como uma solução para esse abandono escolar porque eu penso que muitas coisas que nós hoje referimos passam exatamente pela mudança de comportamentos e essa mudança de comportamentos a democracia não nasce a democracia aprende e portanto como se aprende eu julgo que se começa na escola muito obrigada muito obrigada passava a palavra ao Paulo Rodrigues da APOD então boa tarde a todos agradeço a oportunidade de falar neste segundo painel que é a voz que é a voz dos bairros e sendo o morador do bairro de Orta Nova há quase 30 anos e neste momento venho na qualidade a falar da voz de uma associação para o desenvolvimento do bairro que é uma associação ainda muito jovem que está a fazer um trabalho muito importante no bairro juntamente com em parceria com a junta de fregazia de carnida e trabalhamos com várias instituições nesse caso com o Grupo GBAUS o Grupo Comunitário onde consiste várias associações locais e instituições também estamos envolvidos nessa parceria com o projeto FIBZIP onde graças a este projeto FIBZIP nós somos os padrinhos de alguns lotes no bairro de Orta Nova e então deparamos com alguns problemas que nós já conhecíamos mas alguns ainda mais graves e falando propriamente em algumas situações como em termos de segurança e já uma vez eu falei com a doutora Imena Reseta que teve a possibilidade ainda bem e agradeço o facto de ter participado algumas vezes e muitas vezes connosco nos grupos unitários nesse caso da junta de fregazia de carnida nos vários bairros e temos aqui um problema gravíssimo que são os elevadores os elevadores porque eu vou dar um exemplo pessoal que é da minha mãe ela faz emodealos três vezes por semana faz emodealos três vezes por semana e vive no quarto andar e nós temos situações onde sem ser a minha mãe são os deficientes que os elevadores não funcionam e demoram muito tempo para serem arranjados e agora há pouco tempo como eu no meu prédio tenho dois deficientes estávamos à espera nesse caso da Schmittson que faz a manutenção dos elevadores eu fui confrontado com uma situação que se calhar muitos bairros sociais estão a ter e não sabem são problemas de manutenção de corrente de elevadores há mais de seis anos no meu prédio no meu prédio já deviam ter sido trocados estas correntes elevadoras e julgo que deve haver nos vários bairros sociais que não estão a ser tomados em conta em relação a isso e depois temos situações como alguns já que foi falado os coravóias as portas de entrada que é onde começa a segurança os intercomunicadores também têm vários problemas porque nós devíamos falar com os moradores e temos de estar a notar e vamos transmitir isso a quem tem o direito e depois há outra situação que fomos confrontados vamos ser confrontados brevemente que é com a segurança dos bairros Carnido tem três quadras polícia que é o bairro de Alta Nova o bairro de Padre Cruz e próprio Carnido e tudo indica que a proximidade das quadras vão ser as quintas algumas e se porventura e nós estamos aqui depois para ver o que é que vai acontecer porque Carnido a população de Carnido quando luta por uma causa luta em conjunto no coletivo juntamente com a Junta Afreguesa de Carnido e toda a população já foi assim nos Correios já foi assim no centro de saúde e há de ser assim também em relação às quadras de polícia isso porquê? porque ao tirar uma esquadra de polícia dentro do bairro que podem invocar por causa desta crise hoje há necessidade de retirar esses agentes ali aonde faz um papel importantíssimo nem que seja só a sua presença mas faz um papel importantíssimo baixou-se o número de criminalidade naquele bairro porque eu tenho orgulho a dizer que eu sou do bairro de Otanova porque não quero que os outros me vejam no bairro de Otanova como alguém já aqui falou um gueto não no bairro vive muitas pessoas honestas muitas pessoas que trabalham muitas pessoas que pagam seus impostos e não podem definir um bairro como um gueto e daí a minha intervenção e falar com quem são os responsáveis que olhem para os bairros e vejam o que é que vão fazer o bairro porque há bocado um colega que interviu aí é bom que vejam em termos social e não económico João Carlos da Associação de Moradores do bairro da Cruz Vermelha do Lumiar Ora antes de mais boa tarde a todos gostaria apenas aqui de fazer aqui duas notas rodapé felicitar a Assembleia Municipal por este debate embora a Associação de Moradores do bairro da Cruz Vermelha do Lumiar que existe desde 1994 no município de Lisboa não recebeu o convite para estar presente tivemos conhecimento por outros órgãos mas isto estamos cá para a frente queria felicitar também o diagnóstico a radiografia do Dr. Nuno vejo que foi o que foi foi uma excelente apresentação gostei daquilo que vi mas parabéns bom a Associação de Moradores do bairro da Cruz Vermelha gostaria de dizer o seguinte falar dos bairros municipais é em primeiro lugar pensar nas pessoas a gestão dos bairros municipais foi e é continuará a ser uma tarefa complexa que requer estruturas dinâmicas eficazes e pouco burocráticas com pessoal qualificado e diretamente implicado nos locais onde se exige uma ação direta os bairros municipais muitos deles tal como são dimensionados e regulados são sinómenos de discriminação negativa não existe dúvidas que atualmente os bairros sociais constituem um grande foco de tensão social muitos dos seus residentes encontram sem trabalho fatores que podem disputar um aumento de marginalidade vandalismo e eloquência juvenil os bairros municipais são com frequência notícia mas raramente pelas melhores razões estão associados ao tráfico e consumo de droga e outro tipo de crimes que geram sentimentos de medo até naqueles que lá nasceram desafiava a comunicação social para verem o trabalho excelente e dar boas notícias daquilo que se faz no alto do limiar dava excelente dava possivelmente um telejornal inteiro de notícias boas bons exemplos do trabalho associativo que se faz no alto do limiar daquilo que a associação do limiar conhece do bairro da Cruz Vermelha das evoluções urbanísticas mais recentes e das reclamações dos moradores consideramos que é necessário encontrar soluções de valorização da zona ao nível dos acessos e da mobilidade para que não sejamos condenados a viver anos a fio naquele presídio cercados por arame estradas bloqueadas com rede e proteção às obras paradas e atual construção envolvente ficando o que é perto cada vez ainda bastante afastado somos um gueto na cidade de Lisboa mas não somos exceção existe infelizmente outros exemplos espalhados pela cidade de Lisboa mas quem é que é responsável pelos bairros municipais serem guetos divorciados da restante cidade contrariamente ao que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa referiu na reunião de 26 de outubro de 2011 e com o devido respeito que o Sr. Presidente merece não estamos de acordo com a afirmação preferida quem é que criou o gueto do bairro da Cruz Vermelha de Lumiar entre outras espalhadas pela cidade não foi a empresa municipal de Jebales se os guetos existem deve-se aos continuados erros de planeamento urbanístico são os continuados erros de arquitetura foi o divórcio da Câmara Municipal de Lisboa em relação aos bairros municipais que criou o afastamento da cidade aos bairros municipais se puderem ir terminando se der a mesma oportunidade que deu àquela senhora era excelente vai ser complicado muito obrigado muito obrigado não podemos continuar a pensar nos bairros apenas quando estamos em um empenho eleitoral e é necessário trabalhar ao lado das associações e com as coletividades e com todos os agentes locais diariamente abordar a política social de habitação é em primeiro lugar pensar nas pessoas isto é pensar numa política de valorização da qualidade de vida da população que passando muito pela habitação não se acaba nela pelo contrário dá início a um processo global de melhorias da qualidade de vida das pessoas é pois necessário fazer coincidir a melhoria das condições de alojamento com as melhorias das condições envolventes aos conjuntos habitacionais de forma a criar aos moradores através de uma participação ativa destes a uma identificação positiva do conjunto habitacional aonde moram desta forma é necessário o acompanhamento social à população e promover apoios ao seu próprio desenvolvimento será que a empresa municipal de Jebales criada para gerir o património da Câmara em 1995 está dotada de meios para fazer todo o acompanhamento a nível social o realojamento significou para muitos uma mudança efetiva de vida e se muitas famílias conseguem produzir esta mudança quantitativa com um esforço pessoal aos seus membros outras há que continuam a revelar dificuldades e desibilidades e que por isso requerem ajuda e acompanhamento desde a simples adaptação ao fogo municipal até aos problemas mais vastos como alcoolismo inserção no mercado de trabalho inserção de abono escolar falta de cuidados de vários níveis não esquecendo o isolamento dos idosos desta forma achamos que deve haver mais acompanhamento sócio-familiares dos moradores desta forma é responder às suas necessidades deve haver mais promoção de ação de sensibilização em vários domínios através do acompanhamento das famílias somos a favor da manutenção da empresa Jebales para a realização de todo este trabalho necessário de proximidade não acreditamos que os técnicos da Câmara façam melhor antes pelo contrário se a empresa Jebales deixar de existir não se adivinha melhorias antes pelo contrário adivinha-se um tal afastamento das realidades dos bairros municipais é necessário pensar nas pessoas na valorização da cidade de Lisboa estamos como sempre estivemos ao lado daqueles que querem melhor para a população nos restantes felicito todos os presentes que de uma forma voluntária dão muito de si a todos aqueles que em troca muito de si do seu trabalho voluntário aos outros em troca de nada queria apenas perguntar e ouvindo a intervenção da doutora Clara que é vogal da toxicodependência na junta de fregueses de Lumiar já vai no seu segundo mandato como terceiro mandato quantas vezes é que visitou a associação de moradores do Vagre Temos um grupo toxicodependência temos e nós também fazemos parte da rede social da toxicodependência e vamos ter uma próxima reunião na próxima quarta-feira nunca lá havia a sua doutora muito obrigado Obrigada Zélia Amorim Boa tarde eu peço desculpa mas a minha intervenção está um bocadinho descontextualizada porque era para ter sido feita no primeiro painel de qualquer maneira eu vou dizer qualquer coisa sobre o assunto é assim eu sou socióloga também já tive um cargo político na Câmara Municipal de Lousa onde também estive de lado de quem tinha que decidir os reelejamentos e neste momento trabalho na empresa Gévales onde estou realmente a acompanhar os bairros depois do reelejamento e queria dizer-lhe o seguinte com todos os erros que foram feitos quer pelos políticos quer pelos técnicos seja por quem for na que não há pelo reelejamento eu acho que foi muito bom terem-se feito independentemente se a cidade apressa independentemente se os bairros terem maiores que os outros se todos tivermos condicionantes as condicionantes da falta de dinheiro da falta de terrenos tudo o que foi dito mas acho que foi positivo haver bairros as pessoas deixaram de viver nas barracas passaram a viver em casas passaram a ter luz para os seus filhos poderem estudar passaram a ter água para poderem ir lindos para a escola e os outros não vêm cá nem com eles e não dizerem que eles são sujos portanto, tudo isto acho que é positivo acho que ultrapassado isto agora, recentemente eu não gostava que fosse vista aqui como empregado da Gébales preferia que fosse vista como socióloga e colega eu acho que nós os sociólogos preocupamos-nos muito e estamos sempre muito preocupados com o gueto e eu, muito sinceramente tenho feito muita reflexão tenho pensado muito até pela experiência que vou tendo e não acredito muito que em Portugal traja guetos o único gueto que eu até posso pensar que possa existir ainda será o gueto da Quinta do Moço porque trabalhei também fui da minha responsabilidade de alguma forma mas que também lá trabalhei enquanto entidade particular trabalhei na Fundação de Ajudação de Ciudades e acompanhei aquela população ainda nas ocupações irregulares anteriores ao reuniamento e eu aí só digo que poderá ser gueto na medida em que é tudo população africana portanto é realmente o único sítio que eu conheço onde são milhares de famílias e todas elas são africanas não há brancos são tumensos guineenses cavarianos e poucos e angolanos moçambicanos até há muito poucos pronto é o único sítio que eu posso até admitir que sejam guetos em Lisboa acho que não há guetos e há pouco tempo levei e aquela visão que nós sociólogos também que muitas vezes temos de que a população se sente mal no bairro que mora lá e de fora também há uma imagem negativa também não voa muito por aí e digo porquê ainda há bem pouco tempo levei uma professora da Universidade Nova portanto mais estudiosa do que eu porque é uma professora que inclusive fez estudos de habitação na Câmara de Saldoeiras e me veio a passear um bocadinho dos nossos pais e se algum ou outro que são os de recente religiamento que estão de facto mais degradados nos outros bairros ela disse uma coisa que eu fiquei admirada que é professora em Lisboa mora em Lisboa mora em Colheiras e que passava meses e dias por alguns dos bairros e que não os identificava pelos bairros municipais porque eles estão perfeitamente equilibrados pronto da parte dos moradores eu que tenho experiência também aqui apelo um bocadinho à minha experiência já do terreno não tanto socióloga eu quando ouço os moradores e vou muitas vezes a reuniões de lote que nós promovemos e ouço a opinião dos moradores o que é que eles se queixam? é problemas de edificado problemas de desenhança problemas de não ter que fazer aos idosos que ficam muitas vezes exilados nas suas casas problemas deste tipo eu não vejo é raro dizer não gosto do bairro haverá um ou outro como diz há sempre da meixoeira em que encontrei algumas pessoas a queixar-se mas também é um realizamento recente agora a maior parte das pessoas é eu gosto do meu sítio e no outro dia nas mortas toda a gente adorava o sítio adorava o bairro adorava não gostava do prédio porque no interior havia elevadores avariados eletricidade avariada e assim por coisas portanto eu julgo que se nós conseguimos não sei gostava de dizer esta pergunta que o senhor já agora também eu puse que se nós conseguíssemos resolver por exemplo há um problema para aqueles que são mais insatisfeitos eu também penso que aqui a senhora vai dar-me desculpa mas é a minha opinião e essa minha opinião não é daqui já vem de Louros pronto é o seguinte quando aparece um morador descontente eu julgo que se nós conseguíssemos eu sei que dá trabalho mas se o morador aqui no Louros até nós é que pagávamos a mudança era mais complicado porque era na falta de alugamento neste momento como morador é que paga a mudança eu achava que devia ser flexibilizado à transferência isto porquê? que não devia ser tão rigoroso a forma como se existe tem que ser só por doença ou por... se o indivíduo é infeliz porque mora no barco de saúde porque é que ele não há poder desde que haja uma casa vazia vir uma transferência igual ou uma casa igual se o senhor ia ao Estado não é mesmo eu até ia mais longe no caso e aqui falo tenho que falar na cultura cigana em que há problemas de contrários e muitas vezes eu cheguei a ser cigano a chorar-me a pedir-me para ir para o Alentejo que tinham contrários na região de Lisboa porque não entre as câmaras municipais haver este intercâmbio não vejo mal nenhum nisso dá trabalho aos serviços é um facto mas que contribuía para algumas pessoas serem mais felizes se ela gosta de morar em Belém não gosta de morar no alto linear porque há pessoas assim há muitos que têm saudades até no sítio da barraca porque é onde tinham as suas ciências porque é que não os obrigamos a ficar no outro ponto da cidade pronto isto é uma reflexão por isso que eu fazia para a câmara eventualmente pensar nisto em relação aos idosos eu julgo e aqui não é uma pergunta que eu faço mas eu julgo que se fosse possível também a câmara ter espaços sei lá até cemências de povos não sei onde instituições particulares da zona pudessem cuidar dos seus idosos era bastante mais feliz do que ficarem sozinhos em casa a morrer de solidão ou irem deslocados para um lar longe de casa onde não veem os amigos e vão morrer ali para morrer se fosse possível dentro da zona onde moram e aqui trata-se de situações municipais haver um ou dois ou três povos são das pessoas em vez de estar cada um num fogo pudessem ali evitar com uma gestão de que há alguém com um passe não passar só pela bandaria social mas sim com um espaço pronto era outro desafio que eu acho que seria muito importante a tanta nível da cidade de Lisboa que vá terminando por favor eu vou terminar já são mais duas ou três coisas deixa-me ver eu penso também que a verdadeira integração passa pelo mercado de trabalho ou seja pelo mercado de trabalho seja ele através dos estudos com certeza as crianças que têm mais oportunidade de estudar certamente amanhã terão mais acesso só que neste momento tenho uma preocupação muito grande nós temos de avançar uma crise económica social gravíssima no país eu julgo que isto vai e isso aí é o que eu perguntava ao meu colega sociócrista que também tem o meu pensamento se isto vai ou não vai atrasar o nível de integração das nossas populações porque aí eu concordo no bairro é realmente onde há o maior número de pessoas juntas que têm habilitações muitas vezes entre a região do mercado de trabalho e de escolares que vai certamente após um desemprego vai se tornar muito difícil o seu regresso ao mercado de trabalho a menos que haja políticas e aqui eu acho que tem que ser políticas necessárias a nível nacional no sentido aliás governamentais no sentido de criar capacitação a estas pessoas rapidamente para elas poderem voltar a aceder não sei como com polos instalados nos bairros e outra foi eu já para fugir são mais uma das minhas preocupações é a seguinte os vossos bairros e foi acredito hoje têm muita loja vandalizada é um fato há muitas associações já nos bairros nós temos feito um esforço grande para que elas venham para os bairros e estão a trabalhar com as populações sempre tem-lhes ajudado muito na capacitação das populações mas eu acho que falta uma coisa é o comércio era importantíssimo que a Câmara Municipal pensasse e pensasse urgentemente na possibilidade de instalar mais comércio nem que para isso tenham que haver formas de atribuição de lojas eu não sei tinha que ser estudado para economistas ou para grupos de trabalho de uma forma mais em conta que até os próprios moradores pudessem criar atividades nos bairros porque eu acho que um grande problema da socialização é precisamente e que junto mais uma vez apelo ali ao meu colega social que o diga mas julgo que esse problema as pessoas não socializam porque também não vêm à rua e aquele problema que diz do isolamento e da falta das pessoas conviver umas com as outras tanto acontece no bairro social como acontece nos convenios fechados que as pessoas nem se conhecem portanto é um problema da atualidade e ao mesmo tempo é um problema que nós temos a capacidade na Câmara de poder combater a transtência da criação de atividades nos bairros julgo eu desculpe mais nada mais uma vez por causa da palavra a Noemi Elizabeth Gomes da Silva julgo por estar a dizer o meu nome do Crescer Acores Grupo Comunitário Horta Nova Boa tarde a todos eu gostaria era de partilhar boas práticas que estão sendo desenvolvidas neste momento a nível do programa Big Zip Horta Nova Compadrinhos nós fomos uma instituição fomos convidados entre outras pela Junta de Freguesia de Carnide a participar neste programa onde o maior objetivo é apadrinhar os bairros no sentido de realizar a pintura das partes internas dos lotes em primeiro lugar fizemos uma reunião com todos os moradores uma reunião individualizada cada lote fizemos um levantamento das necessidades de cada lote que lógico se prendeu muito sempre com as questões a nível de obras não é? obras a nível das claras boias obras a nível das fechaduras mas a parte interessante e rica desse projeto e aqui eu acho que vale a pena a Câmara Municipal de Lisboa e a senhora vereadora Helena Roseta atribuir os parabéns porque tem sido um projeto que tem levado as populações a participar no caso de Carnide isto tem sido uma realidade Carnide é uma uma freguesia rica é uma freguesia que conta com a multiculturalidade com eles etnias que lá vivem em Carnide e fazem parte de Carnide e esse projeto tem sido para todos nós as associações que estamos a intervir nos bairros tem sido um sucesso por conta que os moradores têm realmente aderido já existem bastantes lotes neste momento pintados temos a felicidade de já poder entregar a alguns moradores uma árvore de Natal para que eles construam e enfeite as suas árvores a nível comunitário onde todos os moradores vão participar nós dissemos que somos padrinhos ou madrinhas um bocado forretas que só demos as árvores e depois eles é que vão ter que enfeitar e dizer que a participação com responsabilização que é o que Carnide tem procurado fazer com todas as suas associações e os seus moradores eu acho que é o caminho a caminhada essa unidíssima vereadora será longa mas com certeza todos nós vamos contribuir para termos bairros sociais muito melhores está bem? Muito obrigada a todos um bom tarde muito obrigada a palavra João Mota João Mota da sessão Viver Melhor no Bieto Boa tarde eu moro no Bieto já há 45 anos e na passagem de muitos férias 2 da Câmara da da Junta os que nos tem feito alguma coisa atualmente é agora esta direção que está na Junta exatamente ali com a vereadora da Helena Roseta da Câmara o que eu queria dizer era só isto eu só gostaria de não sei o que é que me devo dirigir da questão da limpeza das ruas que aquilo há coisa três anos para cá nunca mais fez nada daquelas ruas nem limpezas nem nem lavagens de caixotes nem desbaratizações nem de rataria nada dessas coisas no qual a gente já tem pedido diversas intervenções da Câmara e agora tudo se utiliza a crise eu não vejo crise nenhuma porque de todo lado que passo vejo um funcionário da Câmara a fazer limpeza só ali é que ficou completamente esquecido e outra coisa que eu também gostaria de perguntar à Dra. Helena Roseta é na questão dos colhados lá do bairro como é que está a situação se sempre nos vão pôr os colhados ou não se começaram no outro lado porque é que também não metem no nosso lado pronto e não tenho mais nada a dizer Muito obrigada Passar a palavra a Gilda Caldeira da Associação Recreativa dos Moradores do Bairro da Boa Vista Não está? Sim, sim Passamos então Vítor Manuel Alves da Associação de Viver Melhor no Biato Avançamos então Joãozinho IE Instituto para a Cooperação e Desenvolvimento Internacional Está? Estou, estou, estou aqui Ok Boa tarde A minha intervenção não veio preparada para isto agora porque mas uma única coisa que eu queria falar é que é engraçado o meu nome eu acho falta uma coisa aqui quando dizemos a participação e a maior responsabilidade de cada um de nós é um dever é uma representativa falta uma cultura ainda há 37 anos para esta parte de exercício da cidadania que é a participação porque aquele convite são as coisas que às vezes estão nas regras para cumprir mas às vezes quando não cumprem o pai às vezes o filho chega um momento e começa a reagir aquilo que foi dito aqui a pelo sol a soledia diz que nós temos que mudar conforme a esconde que nós estamos e também a participação permite que nós podamos mudar com as coisas há uma coisa há uma coisa que eu sinto aqui que às vezes aquela câmara e a Jebal é uma puxão ninguém sabe quem é que assume a responsabilidade quem é o responsável das coisas quem é que gire quem é que não gire portanto eu queria perguntar uma coisa a Jebal ou a câmara porque quem devia falar disso saiu não pode estar presente então deixa eu perguntar nós temos alguns equipamentos na Alta Lisboa ou na Meixeira desde a construção das casas de habitação social tinham dito que era mudança da mentalidade para o desenvolvimento das pessoas e nunca pensaram em equipamento social são pensados nas casas encaixar as pessoas lá dentro e acabou-se ir embora para eles resolverem isto é o desenvolvimento alguém falou aqui da sociologia não é só por as pessoas lá dentro porque sabem quem são as pessoas tiraram nas baratas mas é preciso acompanhar e além disso tem que respeitar entidades locais que estão que conhecem a realidade para poder fazer uma parceria ideal que é importante mas os políticos ignoram as pessoas que trabalham em treino acham que a forma de eles fazerem é por isso que aconteceu essas coisas insegurança aconteceu o vandalismo e nós é que servimos para receber a responsabilidade disto para receber as chapadas como eu e os outros e as entidades que vão lá como porque existem regras quando acontecem as coisas regras mas para a regra para o Estado não existe podem levar o dinheiro todo para a parte deles quando ficamos falidos temos que pagar isto e não há ninguém que vai penalizar as pessoas portanto são as coisas que não tem nada a ver agora o que eu queria saber sobre a casa da cultura que foi criada que era para outra etnia que tinham mais direitos para outras pessoas o movimento das instituições que estão no bairro o grupo comunitário e a gente conseguiram pôr para a comunidade até hoje não serviu nem o bem para a comunidade até a associação de moradores galinheiros da área de galinheira mexeu-me referiu isso eu acho que a participação para mexer naquela casa tem que ouvir toda a comunidade o que é que eles querem não fazer como fizeram as casas sem ouvir as pessoas e fizeram as casas conforme quiserem e aquilo aconteceu nós queremos isto já estava construído há tanto tempo para utilizar aquilo há tantas burocracias nós queremos saber quem é que vai gerir aquilo porque já percebi que vai estar em obra as casas o centro cultural foi construído há tanto tempo nunca foi utilizado e já está a precisar de obra portanto nós estamos a evitar o dinheiro de fora e diz que estamos com falidos porque são as coisas que eu percebi só luz eu acho que só luz que estão aqui tem que perceber também temos o poder também nós é que votá-los também serve ser ouvidos não ser ouvidos no momento na urna mas também a nível de construção das coisas porque aquilo vai ser construído para nós utilizar também tem que ouvir o que é que nós achamos sobre isso para poder assumir a responsabilidade social agora queria saber a Jabal ou a Câmara quem irá fazer gestão depois de obra ser feita aí e como é que vai ser porque nós temos tantas lojas lá que estão ocupadas cheio de lixo estão fechadas que ninguém pode utilizar e a renda está muito alta e algumas pessoas estão a fugir quem resiste pode continuar e não terá valorizado tem que ser penalizados portanto nós queremos saber disso a minha colega deixou com o trabalho foi eu perguntar depois transmitir o grupo comunitário o que é que vai ser como é que vai ser isso porque precisamos equipamentos nós estamos para a nossa parte isso e daí temos ainda o IPJ que estamos a utilizar o espaço o governo agora diz que está confalido e tem por aquilo para pagar e agora não vamos deixar de fazer as coisas agora quando fecharam aquilo e precisaram pedir o dinheiro nós vamos fazer forra se não tiver a chover fazemos forra se tiver a chover e o bar de paz e cruz a Câmara deu não sei quem e acabamos de não utilizar o espaço e equipamento fazem só as casas não preocupam com o equipamento muito boa tarde a todos eu não estou habituado a vir a este púlpito mas já em 2008 falei pela primeira vez com o Sr. Presidente da Câmara exatamente nesta sala a Associação Renovar a Moraria nasceu em janeiro de 2008 fruto de um conjunto de pessoas que decidiram juntar-se pessoas do bairro de São Cristóvão pessoas da zona de São Cristóvão e pessoas da zona do Socorro a nossa primeira ação realizou-se em fevereiro de 2008 e foi de tal maneira interessante e bem recebida pela população que em março de 2008 formalizámos o que era o movimento numa associação uma associação sociocultural não uma associação de moradores nossa vertente é um pouco diferente embora representemos os interesses os direitos dos moradores do bairro mais tarde viemos por convite a tornar-nos um dos 11 parceiros do Plano Creno Moraria Plano Creno Moraria que entrou em execução há cerca de um mês e meio com uma série de obras no bairro e desde muito cedo começámos com diversas ações de apoio à população imigrante desde o acompanhamento junto à CID e da Segurança Social e dos Serviços Sociais da Santa Casa cursos de português para estrangeiros ações junto de criança fizemos também uma série de ações junto das crianças do bairro todas as crianças do bairro sem exceção desde os ateliês portáteis que se deslocavam às ruas do bairro para se realizarem nessas ruas com as crianças do bairro essas ações os contadores de histórias que se realizaram em alguns dos ATLs do bairro nomeadamente no Socorro de São Cristóvão teatro de rua em alguns largos do bairro e também marionetas somos responsáveis pela edição de, penso eu um dos únicos jornais que existe numa freguesia que é feita por um grupo de moradores que é o jornal Rosa Maria há mais exemplos lá fora se quiserem levar para ler este número é antigo vamos editar o próximo em dezembro além do mais também somos responsáveis pela edição de um CD de Fado com curso de letras de Fado e procura de novos fadistas fizemos inclusive um espetáculo e é uma forma de promover o Fado num momento em que faltam poucos dias para em princípio se tudo correr bem o Fado ser considerado património da humanidade somos responsáveis pelas visitas guiadas à moraria não só à moraria mais típica que envolve as duas freguesias mas também da Alcácio do Castelo à moraria e também uma novidade a moraria chinesa que se tornou uma das visitas mais procuradas do bairro estando completamente desgotada nos próximos meses somos responsáveis por um projeto que se chama da moraria do museu à moraria da moraria ao museu que é um projeto com a fundação Brardo que não é subsidiado e que é feito com a ajuda muitas vezes de nós próprios que pagamos caminetas para as pessoas se deslocarem enfim este trabalho é feito tanto com os jovens do bairro como com os idosos somos responsáveis pela edição de um livro de gastronomia que esperamos que saia entre 2012 e 2013 pela edição de um livro sobre a moraria um livro de banda desenhada algo inédito nunca visto porque envolve uma pesquisa muito aturada feita por muitas pessoas sobre o bairro vamos ser responsáveis se tudo correr bem pela primeira edição do festival à mundos da moraria este sim é um dos projetos do plano crânio moraria e que irá de certa forma substituir o atual festival todos que se desloca para outro bairro estivemos presentes na agenda do plano de desenvolvimento comunitário da moraria que neste momento envolve cerca de 20 entidades desde as paróquias às juntas de freguesia várias entidades da sociedade civil várias pessoas que estão interessadas em ativamente ajudar os moradores do bairro da moraria será que termina por favor somos responsáveis pela rota das tasquinhas da moraria que será implementada tasquinhas e restaurantes que será implementada em janeiro iremos fazer uma primeira visita à volta do comércio do bairro agora neste natal fazemos todos os anos as janeiras e a ronda das tascas que é uma forma de promover também o comércio estamos a preparar uma revitalização das montas do bairro um primeiro encontro interreligioso da moraria temos em ação o banco do tempo da moraria e por último temos um projeto BIP-BIP que é o edifício manifesto casa comunitária da moraria que entrará em obras dentro de poucos dias e que será uma realidade que tudo correr bem no início de 2012 e que estará aberto não só à população da moraria mas também a Lisboa e nomeadamente também a todos vós que teremos muito gosto que apareçam por lá precisamos de uma creche no bairro da moraria precisamos de mais um parque infantil na zona de São Cristóvão isto para já algumas das petições que iremos fazer contamos com todos vós estamos aqui para defender os direitos à liberdade à igualdade e à fraternidade no bairro da moraria com todos para todos parece um discurso político mas não é na verdade é um discurso para convidar todos a virem conhecer o bairro da moraria a virem sentir os aromas e os cheiros da moraria e a virem passar um tempo diferente num bairro maravilhoso e tão esquecido mas que agora por via das obras da Câmara começa a mudar obrigado a todos muito obrigada Manuel Saraiva da Associação de Moradores do bairro das Amendoeiras Boa tarde a todos à mesa e aos pouco resistentes que chegaram a esta hora da discussão não se preocupe comigo 30 segundos chegam 3 assuntos trago aqui o primeiro sendo de uma freguesia Marvila que é porventura aquela que em Lisboa mais habitação social tem eu bem sei que isso há critérios e têm que ser respeitados foi com alguma estranheza que vi que não foi convidada a nenhuma Associação de Marvila para fazer parte das intervenções iniciais segunda questão aproveitando esta oportunidade e tendo em conta as dificuldades que se as vizinham solicitar à Câmara Municipal de Lisboa que de algum modo pudesse ser o dinamizador da criação de uma rede das associações de moradores da cidade no sentido de que pudessem potenciar recursos e optimizar soluções tendo em conta a sua intervenção comunitária terceira questão esta é uma questão que eu nunca deixo de apresentar mas infelizmente como o Santo António falava para os peixes eu falo para um deserto Marvila merece mais respeito a uma senhora presente da comunicação social sempre que acontecer uma desgraça em Marvila que são as únicas coisas que noticiam porque coisas positivas não noticiam nada chamo-lhe Marvila não lhe chamo Xelas como sistematicamente lhe chamam e também à Câmara Municipal de Lisboa que há vários anos promete alterar a sinalética que indica Xelas, Xelas, Xelas e não aparece Marvila nenhum mais uma vez o meu pedido com os meus agradecimentos a todos muito obrigado Obrigada Maria Albertina Ferreira Boa tarde a todos cumprimento a mesa e felicito o senhor presidente e toda a comissão por este debate que é muito útil à cidade eu ia-me centrar e cumprimento também o senhor doutor e professor Nuno Miguel que nos trouxe aqui um trabalho que eu penso que é meritório e que é a realidade dos bairros eu tenho vários bairros sociais portanto várias zonas que ainda se chamam as zonas embora alguns já tenham nome outros têm nomes de ruas mas não têm placas outros têm a mesma rua com os mesmos lotes de um lado e do outro que é muito confuso para os carteiros que querem levar a correspondência para as pessoas principalmente a rua da zona 6 que tem os mesmos lotes do lado esquerdo e do lado direito que é muito confuso para as pessoas eu centrava-me em três problemas e a começar pelas lojas pelas garagens e pelas casas ocupadas as lojas eu penso que a Câmara de Lisboa fez um mau investimento nas lojas e nas garagens visto que estão empardadas e as lojas estão todas danificadas as que não estão com associações o comércio é escasso é escasso porque as lojas pedem rendas de 700 e 800 euros com uma loja pequena em que a pessoa que aluga a loja tem que fazer todo o trabalho para poder instalar qualquer comércio as garagens empardadas eu penso que as garagens deviam ter sido alugadas quando alugaram as casas às pessoas quem tivesse a garagem tinha o comando da garagem para entrar quem não tivesse não tinha o comando para entrar agora garagens empardadas acho que não é bom porque algumas pessoas ocupam as lojas e fazem coisas menos boas nas lojas e nas garagens ia também falar sobre o bairro do Alto da Chapeleiro em que a senhora vereadora salientou que iam alienar algumas frações e eu perguntaria se venderem algumas frações do Alto Chapeleiro como é que ficam portanto os condóminos que pagam portanto a fração tem que pagar o condomínio e as pessoas que não comprarem como é que ficam são despejadas são realojadas no outro lado como é que vão pagar ou não o condomínio o condomínio que tem direito a pagar e que toda a gente paga quando se compram as frações eu gostaria de saber isso também queria apelar à Câmara que as pessoas têm uma certa idade de certeza que não têm dinheiro para poder pagar essas habitações que vão vender os empréstimos estão como estão como é que as pessoas conseguem pagar eu gostava de ter essa resposta sobre a Casa da Cultura a Casa da Cultura é um bico de obra que já vem desde 2001 eu própria que fui eleita em 2005 fizemos várias reuniões para podermos abrir a Casa da Cultura a Casa da Cultura foi entrega às Revales entrega às Revales eu candidatei-me eu junto a candidatar-me-nos a um BIP-ZIP que não foi contemplado e que eu penso que era uma mais-valia porque tínhamos pensado em executar esse BIP-ZIP na Casa da Cultura para podermos abrir a Casa da Cultura à população consistia em formação em formação para os jovens e consistia em fabrico de brinquedos com os idosos a ensinarem aos mais novos os antigos brinquedos como os carrinhos de madeira os carrinhos com regulamentos que eu penso que era muito útil para as crianças os idosos ensinarem às crianças como voluntariado para as crianças portanto se a Casa da Cultura está fechada a Junta de Freguesia gostaria muito de ter a Casa da Cultura não tem é orçamento possível para poder ter o encargo de uma Casa da Cultura que tem um teto altíssimo para mudar uma lâmpada temos que contratar uma grua para mudar essa lâmpada portanto eu penso que realmente eu tenho uma moradora na Freguesia que chama aquele edifício um TIR um caminhão TIR porque realmente aquilo é o que parece quando perguntamos à senhora onde é que mora a senhora diz que mora ao pé do caminhão TIR portanto eu considero que são coisas a Associação de Moradores falou sobre estes temas nós todos em conjunto eu trabalho também em conjunto com a Associação de Moradores e com muito gosto temos o grupo comunitário temos o Joãozinho IE que também trabalha na Freguesia temos várias associações nas tais lojas que deviam muitas delas ter mais arranjadas para podermos dar a mais associações e até pessoas quisessem investir na Freguesia portanto eu pedia à senhora vereadora que nos elucidasse à Freguesia sobre estes pequenos pormenores obrigada muito obrigada nós entramos agora nas 19 horas e eu passava a palavra para a última participação neste debate ao Sildir Esteves Correia do bairro Carlos Botelho se estiver necessário Boa tarde a todos são últimos como se costuma dizer os últimos são os primeiros mas já vê se eu trago aqui algum contributo para este momento de cidadania eu moro no bairro Carlos Botelho fica situado na zona da Pistoleira Freguesia do Viado e o que eu queria trazer aqui à vossa consideração tem a ver com o facto das pessoas que quando foram realojadas tiveram um embate muito grande no seu dia a dia mas para dizer o que as pessoas vinham de bairros como foram aqui referidos bairros de barracas ou bairros de lata não sei qual será a melhor designação se calhar de barracas alguns até nem eram porque havia algumas casas que eram muito mais dignas que aquelas que hoje encontramos nos bairros nestes bairros administrados pelas e balas onde chove inclusivamente onde há pessoas que não têm condições dignas de viver mas essas pessoas como eu estava a dizer que saíram do barro de barracas com um dia a dia que não tinha nada a ver com aquilo que foram encontrar nos edifícios nestes bairros onde foram realojados a questão da gestão do espaço era completamente diferente as pessoas tinham a lógica uma lógica que foi transportada do espaço rural de onde eram originárias e a casa não se cingia ao espaço que hoje é o apartamento portanto havia um quintal havia um espaço ao lado e essa situação não foi devidamente acautelada essas pessoas não foram ajudadas a perceber que iriam ser introduzidas numa outra realidade portanto nenhuma nem já vales na altura eu acho que isto é transversal a todos os bairros ninguém se preocupou em fazer sessões de esclarecimento em apoiar inclusivamente algumas pessoas fazê-las entender para onde é que iam morar que iam morar para edifícios completamente diferentes do sítio onde estavam morando naquela altura isto traz dois problemas que se passam dentro dos edifícios que são permanentemente zonas de conflito porque há pessoas que consideram que a casa que lhes foi atribuída não é suficiente para albergar tudo o que têm então utilizam os espaços comuns aos edifícios portanto escadas que devem estar desocupadas para quando um dia houver um incêndio das que era que não que são zonas de segurança são zonas de acesso para quando houver um problema as zonas dos contadores da água da luz do gás estão cheias de coisas que as pessoas consideram que não é dentro de casa vão pôr ali portanto todas estas situações advêm de uma má preparação que as pessoas tiveram para quando foram realizadas quando foram introduzidas neste bairro o meu bairro o bairro onde eu moro o meu bairro em questão Carlos Petalho foi construído eu não percebo que lógica foi aquela da construção daquele bairro o bairro não tem qualquer equipamento não tem nenhum equipamento tem junto ao bairro há uma escola primária que já lá existia antes da escola havia um espaço a junta de freguesia colocou lá duas mesas com algumas cadeiras agarradas onde as pessoas passam algum tempo e ao fim do muro da escola construiu um pequeno parque infantil que é o mínimo que se pode exigir num bairro que tem tantas famílias e tantas crianças qualquer pessoa que entra dentro daquele bairro vê que as crianças estão no meio da rua a jogar à bola estão a jogar a apanhada os diversos jogos porquê? porque não existem este tipo de equipamentos onde as crianças possam estar só têm duas alternativas ou estão dentro de casas fechadas ou vêm para a rua sujeitas a ser atropeladas pelos carros que passam lá no bairro eu ouvi falar eu ouvi falar aqui da questão dos condomínios este bairro foi fomos reelejados nos últimos se não estou em erro há 10, 11 anos ainda não tem nenhum fogo vendido acho que era uma boa altura para começar-se a preparar a questão dos condomínios começar a falar disso começar a falar com as pessoas do bairro na constituição dos condomínios para quê? para quando chegasse a altura não termos a mesma situação que se está a passar noutros bairros dos conflitos que existem entre as pessoas não, eu estou a pagar a renda à Câmara não tenho nada a ver com isso não quero participar portanto, acho que é uma boa altura para isso e outra situação tem a ver com a questão também foi aqui há pouco falado a questão da limpeza eu sei que a Junta tem feito um esforço tem feito muita insistência junto à Câmara mas o que falavam que era letra corrente lá no bairro é que o bairro só via a água ou quando chovia ou quando estava iminente a visita ou do Presidente da Câmara ou de um vereador aí vinham as mangueiras e levavam o bairro e derriam o bairro porque se não fosse assim o bairro não via limpeza outra situação que eu gostava de trazer aqui ao vosso conhecimento é a questão foi aqui falado das lojas naquele bairro portanto é um bairro que também foi construído nesta lógica também há lá umas lojas que ou alugando aqui nem há a questão de ser caro barato para alugar porque as lojas ainda hoje passado 11 anos estão com o construtor ainda não foram cedidos o espaço que lá está ainda hoje após 11 anos não é possível utilizar portanto se houver uma associação se houver alguém que quer investir ali se houver uma associação criar uma associação que tenha necessidade de um espaço não se pode porque ainda hoje não percebo o que é que se passa ali ainda hoje não é possível fazer isso e isso muito obrigado muito obrigado muito obrigado a todos os participantes neste segundo painel a todos os participantes e a todos os resistentes agradecer as vossas intervenções penso que para todos nós foi útil este painel que ficámos também todos a saber de todos os protagonistas que aqui entrevieram daquilo do bom e do mal que se faz nos bairros nos bairros municipais e penso que os testemunhos que aqui trouxeram ou que aqui nos trouxeram foram bem importantes eu perguntava ao professor Nuno Miguel Augusto que houve algumas questões que lhe foram solicitadas ainda temos o prazer de ter os oradores do Dr. Banel se queria dizer algumas palavras últimas faz favor então professor são de facto muitas perguntas eu começaria por uma primeira questão que tem a ver com a escola com a escolaridade a escola é um espaço de cidadania é partida portanto a própria escolaridade é um espaço de cidadania houve várias tentativas eu não sou das áreas da sociologia e da educação mas houve várias tentativas de introduzir disciplinas de educação cívica eu acredito que em grande parte dos casos sem grande sucesso continuo a achar e como digo não sou especialista na área que deveria ser essa educação para a escolaridade pode e deve ser transversal a uma diversidade de disciplinas desde a teologia onde se deve fazer educação para o ambiente por exemplo passando por um conjunto de outras disciplinas por português pela matemática pela sociologia porque não e era importante que isso acontecesse eu gostaria tentaria resumir um pouco aquilo que aqui falei pela introdução da comunicação eu disse que o que há aqui transmitir e é um pouco este a colega socióloga certamente sabe isso é muito a função do sociólogo porque senão não teríamos qualquer razão de ser sermos a voz das populações e portanto eu comecei por dizer que o que há aqui a trazer era um retrato daquilo que são as perspectivas as percepções as representações sociais que estas populações têm aliás eu acho que ficou claro nas intervenções à posteriori as questões que me foram colocadas e do lado dos atores que intervêm diretamente nos processos e dos atores que vivem nesse espaço eu creio que isso ficou aqui bastante claro eu creio houve aqui um conjunto de questões em torno eu sei que a guetização e o gueto é uma expressão muito forte e ela não é minha aliás é de uma investigadora e que tem uma percepção muito próxima daquela que é a minha que eu soube por acaso há pouco que é a socióloga técnica de Gerbales que é a professora Isabel Guerra portanto não é minha aliás aquela frase muito conhecida as pessoas não são coisas que se ponham em gazeta é exatamente ela é o título de uma revista da Sociedade e Território portanto não é minha e há um consenso entre a sociologia relativamente a estas questões agora eu vou ser muito sincero quando me convidaram para esta atividade por alguma experiência em particular com a comunicação social quando se discute estas questões quando se discutiu Bela Vista e outras situações eu tive de algumas entrevistas que me fizeram de reações mais mais estranhas uma coisa foi interessante quando quando essa outra tenho um e-mail público portanto que é professor universitário tem essas desvantagens cai-nos lá tudo e é engraçado que eu não tive um único e-mail na época de residentes dos bairros não tive nenhum e-mail de associações de moradores tive e-mails alguns deles extremamente agressivos de outros agentes sociais agora voltando à questão da gaitização ponto 1 eu não e permita-me meu colega não concordo dizer que a gaitização acontece apenas do ponto de vista racial porque caso contrário poderíamos dizer que algumas zonas de Lisboa são um gueto porque só lá vivem pessoas brancas a gaitização não é que se nem a segregação pode ou deve ser definida como critério racial o que eu disse aqui é que a concentração de problemas que representa a habitação social e que são problemas diferentes de diversa ordem nós vimos aqui problemas urbanísticos de salubridade por aí fora de segurança mas há outros problemas associados a este eu falei aqui de vários baixíssimas escolaridades como comparadas com a média nacional taxas de desemprego que são impensáveis insustentáveis e não venham dizer peço desculpa que na altura que foi a discussão da Bela Vista direta ou indiretamente eu recebi uma resposta do eminente político português que me interessa aqui também eminentemente comentador como é habitual dizendo que não se podem mostrar estas coisas a pobreza não tem nada a ver com a delinquência e com a criminalidade então me pena que esse comentador não seja sociólogo eu percebia rapidamente que as questões estão ligadas e como todos nós sociólogos sabemos elas estão ligadas e não se pode dizer que há muita é óbvio que há muita gente há tudo os bairros sociais são heterogêneos como qualquer outro bairro é verdade que as relações de interconhecimento são diferentes da educação social para a educação privada mas há aqui uma questão fundamental que eu gostaria de destacar e que entrei também um pouco por aí possivelmente muitas das pessoas que aqui estão algumas delas pelo menos têm a possibilidade de se não gostam do espaço onde estão eu acho que a questão que foi colocada das permutas é uma ideia excepcional mas isto no privado é possível é menos possível agora com a crise imobiliária é verdade que não se consegue vender a casa para se passar para outra com a mesma facilidade como se fazia nos anos 90 mas há sempre um critério aliás há pouco tempo deu um documentário na televisão uma reportagem no telejornal creio que no porto de um pai que pôs a cama da filha cá fora não sei se viram isso nas notícias porque devido ao crescimento do seu agregado familiar lhe queriam retirar direitos de uma forma velada à habitação social há um problema e um outro problema na habitação social as taxas de natalidade que têm muitas explicações culturais têm a ver com políticas que também são importantes planeamentos familiares que também não existem têm uma perspectiva de crescendo uma família que entre com dois três membros acaba ao fim de uns anos com sete oito e aquilo que foram os critérios de atribuição da residência deixam de fazer sentido e portanto há aqui um conjunto lógico por isso eu dizia e esta é uma perspectiva é óbvio eu não tenho uma perspectiva dos urbanistas conheço muitos deles conheço muitos arquitetos tenho muitos na minha universidade também que trabalham com quem discute estas questões conheço a posição em particular da vereadora Helena Rosetti aliás é interessante quando eu falo num artigo de uma socióloga foi ela logo aqui que me relembrou a sociedade e território portanto eu creio que os próprios arquitetos estão hoje muito mais sensibilizados para as questões sociais e sensibilizados por uma ideia que eu acho que é fundamental e que aqui deixei espero deixar enquanto discutir a questão da habitação social é que não podemos olhar para a habitação social de uma lógica individualista nós não somos naturalmente assim quiseram tornar-nos assim por facilidade de ocupação de fogos e se isso acontece no privado eu conheci um casal amigo que morava aqui na Carolina Miquel é que se conheceram uma filhante é engraçado começaram a namorar e um dia ele voou a casa era o prédio dele morava no mesmo prédio e esta história já contei muitas vezes aos meus alunos é óbvio que isto também acontece no privado mas no privado não há o condicionamento de termos que ser de força muitas das coisas que as pessoas diziam nas entrevistas e nos inquéritos eram serem forçadas a viver com alguém que não conheciam e há sempre esta dimensão como é que isto se resolve? é uma forma relativamente fácil nós todos sabemos isso perfeitamente é não considerar as pessoas como destinatários ou beneficiários e considerar as pessoas como parte integrante do processo onde é que quer viver? onde é que preferir viver? com quem preferir viver? e há uma questão interessante que foi colocada há pouco na última eu gostaria de voltar à questão que foi colocada pelo último interveniente que é extremamente importante que há aqui um hiato há aqui um hiato importante entre a casa de onde as pessoas provém e o meio de onde as pessoas provém e depois o realojamento houve uma situação na Covilhã como sabem é uma zona que é é uma cidade que seja talvez possivelmente a primeira cidade industrial em Portugal que esteve incluída no primeiro decreto de lei para a habitação social de 1919 1819 se não me engano até a Lisboa Porto e Covilhã e aconteceu um fenómeno na Covilhã que foi muito documentado na altura na fase das políticas de fomento de habitação anos 80 que as pessoas tinham as suas galinhas os seus patos os seus animais nas banheiras porque não se queriam desfazer deles e porque queriam manter um determinado estilo de vida e isto é importante isto é impossível em bairros de habitação que têm dezenas de andares quer dizer não é possível aliás havia uma política de habitação típica dos anos 50 mais ou menos que foi dos primeiros bairros de habitação social na Covilhã que eu vou terminar já que optou por casas de menor dimensão geminadas e que atrás tinha um quintalinho nunca eu soube ter havido um único problema social na Covilhã nunca ainda mais que as pessoas utilizavam esse espaço para suprir algumas necessidades elementares que o salário na indústria de terça como devem imaginar antes de 25 de abril não permitia obrigado muito obrigado Sr. Professor perguntava agora ao arquiteto da Municipal Tivo Dias se também se queria dizer alguma coisa neste final do debate eu queria mas tenho de incendiar às sete e um quarto é porque sinto uma certa angústia quando hoje se falava das galinhas na banheira trabalhei 50 anos na habitação social e nunca vi isso o que eu tenho visto é um grande amor pela cidade seja em que circunstância pela cidade e pela casa tive a facilidade de trabalhar no encanto da arquitetura popular portuguesa e em todas as mais miseráveis situações havia sempre um toque de amor pela casa nunca vi exatamente foi sorte minha nunca vi galinhas na banheira a única coisa que vi em chelas foi uma senhora que tinha plantas aquáticas no no autocrismo quando puxava a água as plantas desapareciam quando a água subia e foi tão poético que eu lamentei não terem em casa um autocrismo daqueles porque não era suíço e de carregar penso que temos que sair desta reunião com uma certeza é que existe um grande amor por um grande atletismo do lugar pelas pessoas que vivem nos bairros sociais deixem-me contar uma história um dia trabalhava eu no tribunal técnico de educação e no átrio estava uma mulher jovem que dizia para uma assistente social que lhe tinha dito que ela vinha de uma barraca tinha que passar para uma casa pré-fabricada onde aprenderia a viver e ela respondeu a senhora eu sou mulher de dias trabalho numa casa onde a senhora se levanta há uma duas horas sou que trata minha filha pele para o colégio o meu marido é canalizador faz as casas dos outros portanto somos nós a que sabemos habitar já mais finalmente para referir a este amor que sobretudo as populações mediterrâneas talvez mediterrâneas têm pela sua casa no interno da arquitetura popular portuguesa encontrei aqui perto em Fornão Ferro o pavimento mais bonito que encontrei toda a minha vida era um pavimento que a mulher e a mulher do fureiro fazia todos os dias dissolvendo água barro na água e regava a sala de estar e os quartos era fofinho era fresco era lindo de cor só durava um dia porque no dia seguinte por esse amor a mulher voltava a regar o chá portanto tenho a impressão que eu depois da minha intervenção fiquei com a sensação que era um médico que dizia ao seu paciente você está muito mal mas deixe lá talvez as coisas se resolvam mas gostava de afastar essa ideia tenho uma grande esperança na população que vive nos bairros ditos sociais muito obrigado muito obrigado senhor senhor eu não queria deixar sempre já estamos fora da hora é só uma das muitas questões que foram tomei nota daquilo que ouvi e acho que todos tomámos e aprendemos todos aqui muito uns com os outros. Há só uma questão que foi colocada que eu gostava de dizer, que é o programa das lojas. Isto foi colocado por várias pessoas e é um programa gravíssimo. É um programa gravíssimo. Foi feito um estudo, um levantamento completo, já por serviço da Câmara, uma equipa interdisciplinar nos vários serviços, para a identificação das frações todas que estão devolutas nos vários vários municipais. Identificámos que havia taxas que estavam a ser utilizadas diferentes, conforme os serviços que cobravam, se pagavam valores diferentes, o que é um absurdo. Estamos a preparar a nova tabela de taxas para 2012, já unificada, e com o seguinte critério, sempre que seja um bairro municipal, é o valor mais baixo que deve ser aplicado na tabela, e se além de ser um bairro municipal, for um bairro prioritário, no BIT-BIT, é ainda um valor mais baixo. Porque identificámos que não é possível alugar, por exemplo, uma loja, se ponhamos no centro da cidade, que seja municipal, ou uma loja no bar municipal. Atualmente, a taxa considerava periféricos só aqueles bairros que geograficamente eram periféricos, mas há muitos bairros que não são propriamente geograficamente periféricos, mas sendo bairros municipais, têm características próprias. Portanto, vamos resolver o problema das tabelas, vamos resolver as normas da CESC, e vamos agilizar a forma que as pessoas poderem aceder à loja dos espaços municipais, quer seja para fins comerciais ou para fins sociais. E vai ser prevista a possibilidade das pessoas poderem aceder a esses espaços para a criação de primeira empresa e para empreendedorismo social. Há muita necessidade, neste momento, de espaços, para pessoas que querem começar a arrancar com qualquer trabalho que possam fazer, e não têm disponibilidade de espaços, e aquela tem imensos espaços estes fechados. Portanto, estamos a preparar esse trabalho, tendo que no princípio do ano que vem já teremos resultados disso, e até lá teremos, pelo menos, a tabela de taxas, em que terá já uma incidência importante, na graduação dos valores, e tornar acessível e suportável para um comerciante que se quer instalar num bairro municipal, ou pagar por uma loja, que evidentemente tem uma clientela, que não tem o mesmo poder de compra em outros bairros. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Em sessão de envelhecimento, e agora que eu estou a municipal, porque como eu fiz, é assim, deste painel. Para as coisas, a maneira sinta-se mais sintética possível, dado o adiantado da hora, os bairros municipais, como vimos, todos os problemas que foram levantados, são um problema pegado, e que parece quase sem solução. No entanto, ouvimos, ao mesmo tempo, diversos depoimentos, e que mostram uma coisa real. Primeiro, os bairros existem, não se podem apagar, portanto, têm de continuar, e têm de ser tratados o melhor possível. No entanto, não tenhamos dúvidas que os problemas que nós encontramos aqui nos bairros, são problemas que encontramos noutras zonas pobres da cidade. Os problemas que foram levantados, eu estava a pensar nos bairros antigos da moraria, da alfama, etc., que tratei, e têm exatamente os mesmos problemas. Não têm, é outro problema, que é a existência de um tecido urbano, e um tecido social. Um tecido social, que são as pessoas. E o problema é que todos os bairros novos, as pessoas não se conhecem, e não se cria um tecido social do dia para o outro. Portanto, as pessoas só se sentem integradas a partir do momento em que se conhecem uns aos outros. Isso não é só dos bairros municipais, é também dos bairros novos, dos prédios novos. Quando um inquilino vai para um prédio novo, não conhece o seu vizinho, não lhe diz bom dia, não lhe fala, e só no fim, num certo tempo, é que conhece a comunidade. Portanto, o problema maior é, efetivamente, houve erros. A reabilitação, recuperar aquilo que era fundamental, que são os bairros antigos, porque lá existe esse tecido social, existe essa riqueza, que nós vimos no depoimento da Maureria. E, outra coisa, é que esse tecido social, quando existe, permite criar relações entre as pessoas. E são as relações entre as pessoas, porque as pessoas é que fazem parte da solução, das soluções de todos os problemas, essas associações de pessoas, esse conhecimento, essas redes, ouvimos vários testemunhos desses, são a esperança de melhorar. De melhorar, a pouco e pouco, sempre com o amor do que falou o Silva Dias, de melhorar a vida. E, finalmente, eu penso, que, e aí queria dar os parabéns à ideia da equipe da Helena Rosetta, ao criar os Bipsip, foi o catalisador que vai permitir que essas pessoas dos bairros municipais se juntem para resolver os seus problemas. com a ajuda de todas as entidades, mas só, e vimos isso nitidamente nas diversas bairros, só há solução quando o coletivo entra a trabalhar. Portanto, a esperança existe, estou de acordo com o Silva Dias, a esperança existe, os bairros foram necessários e são necessários, porque não temos outra solução. Tínhamos, poderíamos melhor aproveitar os bairros antigos, há lá muitas casas vazias, infelizmente, estamos a deixar perder o tecido social desses bairros, é uma pena, vamos criar outros, mas, é nessa coletivização, essa união das pessoas, essas redes, que está a solução para os bairros. Portanto, mãos ao trabalho e parabéns a todos. D'Aurico. Feito a síntese, terminado o debate, falta só a sessão de encerramento e, antes a sessão de encerramento, duas ou três notas. Primeira nota, novamente, agradecer a presença de todos os vós, os testemunhos, das associações, das coletividades, das pessoas individualmente que participaram neste debate. Agradecer também aos funcionários da Assembleia Municipal que permitiram que este debate se tivesse realizado e, por último, dar a palavra ao Sr. Presidente da Comissão, o Fernando Brancano, para encerrar este debate. Muito obrigado. Sr. Presidente e à mesa, permitem-me primeiro faça uns agradecimentos, principalmente, ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal pelo seu apoio à Comissão, aos oradores convidados, o Sr. Nuno Augusto, ao Sr. Arquiteto Silva Dias e à Arquiteta Helena e Vereadora Helena Roseta, a todo o público que intervém neste debate, aos funcionários da Assembleia Municipal, ao Grupo Municipal do Quinas e permitam-me também que, em meu nome pessoal, faça um agradecimento aos deputados municipais da 6ª Comissão, que, em especial, ao seu grupo de trabalho na organização deste debate, que eu penso que foi o mais magnífico. Minhas senhoras e meus senhores, construir bairros foi construir a cidade e os bairros fazem-se pessoas. Hoje, o desafio será mais que construir, mas sim saber gerir de uma forma sustentada e humana. A 6ª Comissão, numa tentativa de melhor percepção desta matéria, entendeu promover este debate, abrindo-se à sociedade civil e sentir o que são os seus anseios e problemas em torno da habitação social, não só de quem lá vive, mas também de todos os restantes munícipes da nossa cidade. Eu sei que é difícil saber onde os interesses pessoais terminam e onde começa o interesse coetivo. São duas posições à partida antagóricas mas, para mim, e para bem da cidade, devem-se entender. O problema da habitação municipal é um assunto que não se esgota neste debate. É um tema que tem uma dinâmica própria e esta tarde que é prova disso. A Câmara Municipal, neste momento, tem em discussão um novo julgamento que vai gerir o futuro das relações entre a Câmara e o munícipe. Em meu entendimento e até, penso na nossa Comissão, que este julgamento é um normativo que vai harmonizar toda a confusão e estabelecer regras que permitam que os munícipes que se candidatam e a Câmara saibam o terreno que pisam, saibam como gerir quer o património municipal e como deve ser gerido pela parte da Câmara. Em nome da Comissão, e posso falar de todos, quiseram promover esta iniciativa, dizer que os objetivos foram alcançados. Eu penso que sim. Agradeço a todos, sem exceção, que foram os responsáveis por ser isto possível. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. E aí